Porque são lentes pela energia mais velha, a energia melhor que eles. E por isso, são feras de gravia, as feras de guarda-pés são gravitas, porque são feitas pela energia mais velha. E vão se transformar também em Exu, porque todos são livros do Exu da Terra. E livros do Exu da Terra é Exu. E vão se transformar em Exu, para ter lá o cartão, para os peteiros materialistas, que julgam que a matéria é a doer. Aplausos 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 E se a vida é de transformar as pessoas, porque vivem todos os desconhecidos que se vivem. E vivem desconhecidos que se vivem, ninguém sabe porquê que assim é, ninguém sabe por que todos assim são, ninguém sabe de onde vieram, ninguém sabe por onde vão, só vão saber de onde são, que é do mundo a ser mar, quando se transformar de uma vida para outra. Aplausos 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 é de cada um de nós, ou para cima ou para baixo. Aplausos 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 Foi uma grande satisfação Salve o Racional Superior Se você aprendeu algo novo Curta esse vídeo E compartilhe com um amigo Aqui estão outros vídeos racionais Que eu acho que você vai gostar Por sua atenção O nosso muito obrigado Até breve e salve o Racional Superior